Alô amigos, nós estamos aqui na nova academia de Caicó, Nova Story Fitness. Inauguração, noite de sábado, em clima de alegria, em clima de festa. Vamos conhecer agora, bater um papo com os empresários e conhecer essa nova academia, Nova Story Fitness. Caicó recebe esse novo momento. Confira na nossa tela. Oh, she's a diva. I feel the same and I want to meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. A nossa reportagem está aqui na nova história, esse novo momento para Caicó e com os sócios. Mostra a imagem aqui do Neto, Alex e o Fidelis. São sócios que se juntaram, tiveram uma ideia do papel daqui já funcionando. Neto, o que é esse projeto para Caicó, para o Seridó? Bem, a nova vem com um conceito novo de academias que fazem com que o aluno goste de estar dentro da academia. É um ambiente mais agradável, um ambiente mais aconchegante, que proporciona não só atividade física, mas um dia de lazer para que o nosso cliente venha para a academia, se sinta à vontade e goste de praticar atividade física. A gente observa que a ideia foi dar mais espaço, liberdade a quem vem para cá. Isso. Nós temos o pé direito bem alto, uma arquitetura bem aconchegante, um modelo loft, que proporciona para o nosso aluno, tanto a comodidade, como um ambiente mais frio, mais aconchegante, mais espaçoso, que o nosso cliente esteja bem à vontade no nosso ambiente e se sinta em casa. Como foi juntar o Alex e o Fidelis nessa ideia e por que a escolha de Caicó? A nova História Fitness já tem um projeto de 16 anos, essa já é a nossa quarta unidade. A Alex e o Fidelis já são sócios em outras unidades também, além da de Caicó, são sócios em Patos e em Turrais. A original veio da cidade de Parelhas, eu fui o sócio fundador da unidade de Parelhas, e aí fomos agregando valor com a chegada de Alex, de Fidelis, e as famílias se juntaram para proporcionar saúde para o povo sertanejo e seridoense. Quem nos assiste aqui, o Neto, você é de onde? Eu sou do Parelhas. Parelhas, isso. E o Alex, você é de onde, Alex? Também de Parelhas. E como foi juntar essa ideia, já que a coisa funciona já em outras cidades? Na verdade eu conhecia o projeto de Neto porque eu era frequentador da academia dele, né? Então desde os primeiros momentos, desde quando ele começou, e nós trabalhávamos, quer dizer, eu malhava e ele era o dono da academia. Em um determinado momento ele pensou em abrir uma nova unidade em Patos e deu um start em mim, eu digo, ô Neto, como eu gosto muito de academia, eu poderia entrar nessa enfeitada. O que é que você acha? Bom, ele gostou da ideia, Fidelis, cunhado de Neto, vai falar posteriormente, também abraçou essa causa e estamos aqui hoje na nossa quarta unidade, graças a Deus. Muito bem. Fidelis, e aí Fidelis, você já ouviu tudo aí, mas é aquele sonho que agora está aí sendo da prática com a realidade. Boa noite, Cardoso. Depois que passou o Neto e o Alex para falar, fica poucas palavras. Mas minhas palavras são de parabenizar a cidade de Caicó, trazer essa grande estrutura em academia, os melhores equipamentos aí, modelos italianos, onde eu estive visitando outros países e os Estados Unidos usam todos esses modelos. Caicó está de parabéns, tem máquina aqui na unidade de Caicó, que só tem em São Paulo. Então é isso, o povo de Caicó só tem a ganhar com essa união aí de Neto, Fidelis e Alex na Nova História Fitness. E aí agora é só vir para cá e ter muita saúde. Agora é vir, trazer o pessoal, o aluno vir e curtir o de melhor das máquinas. Melhorar a sua saúde e toda essa estrutura de cross, musculação. Dança e diversas outras que vai surgir e vamos lançar, que está guardada em nós, para a gente lançar no momento certo aí para o pessoal do Caicó. Vem novidade por aí? Muita novidade, está muita coisa guardada, só vem novidade. Para fechar, voltar aqui para o Neto. Neto, já essa semana já começa com matrículas. Como é que é o funcionamento a partir da próxima semana já? Nós estamos já fazendo as nossas matrículas com desconto de 50%. Então você que é aluno novo, você sinta-se convidado a conhecer a estrutura nova. Venha, faça uma aula prática, conheça nossa didática de exercícios, conheça nossas aulas coletivas e ganhe 50% de desconto em qualquer uma das modalidades. Lembrando, as aulas coletivas são gratuitas. Então você se matriculou no treino de musculação, você ganha mais de 80 aulas coletivas semanais. Você se matriculou no cross-training, você ganha as aulas coletivas também. O nosso cross-training não tem cheque limitado, você pode vir fazer os 5 dias na semana. O nosso preço está com 50% de desconto, tanto para o cross, como para a musculação, como para o plano All Inclusive, que é musculação mais cross, juntamente com as aulas coletivas. Então venha participar, venha nos conhecer, venha fazer uma aula coletiva, venha ficar em forma, de uma forma saudável e prazerosa aqui na Nova História Fitness. Já tem uma página aí na internet, quem quiser conhecer, quem quiser ver alguma coisa virtual, para verificar se vir, fique à vontade, né? Nós temos as nossas redes sociais, a Nova História Fitness Caicó, você coloca Nova com dois O Caicó, você já vai conhecer e nossos atendentes estão prontos para recebê-los. Estamos abertos às 5 da manhã, às 11 da noite. Fora isso, nós temos as parcerias das lojas parceiras que estão já em reformas para abrir e fornecer diversos serviços aos nossos clientes, lojas de roupa fitness, lojas de suplemento, alguns serviços também serão inclusos, lanchonete. Então nós vemos a história da Nova História, é um conjunto de academias com lojas. Então você vem e nós vamos ofertar vários serviços e vendas para os nossos alunos. Caicó ontem, Caicó hoje com a Nova História. Com certeza, Caicó, a partir desse momento que nós estamos investindo na cidade, nós acreditamos no povo sertanejo, nós acreditamos que a família seridoense tem que se unir e tem que melhorar a qualidade de vida, transformando o povo sertanejo em uma forma de se exercitar e promover a sua saúde posteriormente. Para elevar até Deus, acima de tudo, homens e mulheres espirituais. O corpo e a alma casam-se muito bem.